Eu lembro de todas as músicas que tocaram quando a gente tava junto. Eu lembro do blues que tocou. Que blues, olha. Quando eu te dei um beijo. Ah, é. Daquele forró no Bar do Braga. Bar do Braga? Quando a gente subiu a comunidade. Gente, a comunidade, você me enfia em cada uma. É mesmo. E tem a nossa música também.